O Brasil é o Jepersão de um grande fã O Frenet, o touro do Tico da Colônia Tudo a vez E nós precisamos de whisky Boys like me, girls like you Ele já falou que eu já não peço, vai embora Vai embora o campeão brasileiro, aprenda a porteira pra ele Pegando no alasar, reposicionando Buscou o pulo, buscou o pulo É pra parar, adiciona os oito segundos Espera a buzina tocar e sai fora daí Ele é o menino Foguinho Ele já tinha caído o destorno uma vez E agora faz a parte dele Ontem ele havia descido Hoje ele conseguiu os oito segundos Ô Foguinho, vai ali no meio da arena Deixa eu acusar do PH um pouquinho PH, você acha qualquer trem dançante aí pra gente? Que o garoto junta, junto com o nosso garoto escandaloso Maria Escandalosa é parceiro do campeonato É parceiro do Foguinho E a galera da Tralha Cor-de-Rosa tá ali na pista O que você quiser, PH Do seu jeito, irmão Do jeito que você tiver Eu vou dar uma cozinhadinha ali Pro PH dar uma caçada no playlist Porque o garoto escandaloso comemora dançando na pista Bora Bora Pega a balada do PH Aí, boa Valeu, PH Valeu